Bom, e depois de um período dramático na economia brasileira, onde a taxa de desemprego atingiu níveis históricos, os empregadores voltaram a absorver os trabalhadores formais. De acordo com o IBGE, o desemprego caiu quase 8%, e esse é o melhor desempenho desde 2015. Quem passou pela temporada de desalento por falta de ocupação, agora volta a ter carteira assinada, comemora o retorno ao mercado de trabalho. A Lucilene trabalhava numa empresa do setor de saúde, porém, há pouco mais de um mês, ficou desempregada. Ao ser desligada da antiga empresa, foi em busca de outra oportunidade, desta vez, no setor lojista, e já conseguiu o tão almejado emprego com carteira assinada. Passei um mês parada, então minha irmã mandou um informativo informando que aqui estava pegando, e aí imediatamente já vim deixar meu currículo, numa tarde, à noite já me mandaram mensagem, me convocando para o dia seguinte, então eu vim de lá, desde lá, então eu estou aqui. Muito surpresa, foi muito rápido. A história de Lucilene confirma uma recente constatação no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada na última terça-feira, dia 31. Os dados do IBGE indicam que o desemprego caiu em 7,7%. É o melhor desempenho desde fevereiro de 2015. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a Penalha de Contínua do IBGE, ela traz um conceito de pesquisa que é adotado em todo o mundo, preconizado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT da ONU. Nesse conceito, nesse modelo de pesquisa do mercado de trabalho, a gente não lida só com a questão do emprego formal. O emprego formal é um dos itens que é trabalhado dentro desse conceito de ocupação. Então, no trabalho que o IBGE realiza, nós temos pessoas ocupadas no setor privado da economia, com carteira assinada, pessoas no setor privado da economia, sem carteira assinada, pessoas que trabalham como domésticos, com e sem carteira assinada, servidores públicos, militares, temos empregadores, pessoas que geram emprego, que é uma ocupação para essas pessoas também. Então, nós temos pessoas por conta própria, que é um grande contingente de pessoas que trabalham também na economia, seja na formalidade, na informalidade. E é um grande conceito esse que o IBGE trabalha, porque a gente tem que medir a questão da ocupação como um todo, de uma forma bem maior na economia. O levantamento do IBGE leva em conta não só o número de pessoas empregadas de maneira formal, mas todo o conjunto de cidadãos ocupados, mesmo que estejam trabalhando sem o registro em carteira. Em números absolutos, no último trimestre, o mercado de trabalho brasileiro absorveu 631 mil trabalhadores formais e 299 mil informais. Pelo menos na questão de ocupação, as pessoas que estão ocupadas, trabalhando, seja formal ou informalmente, os números que o IBGE trouxe hoje, de 99,8 milhões, são os melhores números da série histórica que nós temos desde 2012, quando começou a pesquisa. Com relação à desocupação ou, vulgarmente, o desemprego, esses números são os melhores desde 2015. O período de alta nas ocupações, constatado pelo levantamento do IBGE, coincide ainda com outro momento importante do mercado, as contratações de final de ano, que representam para muitas pessoas uma oportunidade de acesso ao mercado formal de trabalho. E para quem já garantiu essa oportunidade, o final de ano terá ainda mais motivos para comemoração. Está feliz, então, nesse final de ano? Com certeza, bem feliz mesmo. Não teria surpresa melhor. Bom, que era claro. Bom, queira até hoje.